A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que cuchça foi A CIDADEüd Eu não gardeno É BEST o bicho é liso bicho é liso vai pro direita vai pro direita vai tomar no voo lá se poder nossa senhora bicho lá era enjoado pegou desafiante ae ee 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 banqueira ee o bb banqueira ee calma calma na pressa que eu fui tudo na cara tudo na cara Salve salve seus alienígenas, deixa o like no vídeo desafiante para vocês. Sem dobro de ponto, mansão alienígenas é revolucionando a área do Free Fire, seus lindos. Galerinha da live, nós vamos tirar um cochilinho aí, daqui a pouco nós voltamos para pegar desafiante. Para pegar desafiante não, pegar top global. Não, não pegamos, pegamos desafiante. Falta top global agora, que é o mais louco ainda. Nós vamos fazer uma live aqui, para nós não parar a live. Está lá a live de nós dormindo. Aqui, vamos tirar um cochilinho de uma hora, daí nós voltamos a tirar o pau de novo. Galera, vamos tirar uma cochilinha agora, rapidinho aqui, para voltar a pegar. Mas vai pegar para provar, vocês vão ver. Uma horinha nós vamos cochilar, uma horinha. Cochilinha e desaligeninha. Uma hora depois. Uma hora depois. Tchau, tchau, tchau! O que é isso? Uma hora depois Yo Eu dei uma hora, né? Quer dormir mais? Que horas eu acordo com vocês? Superbendo Duas horas depois Feio pai desgraça, velho Parece um serigueijo, velho Um caranguejo amassado, velho Pai que feio, velho Né? Uma eternidade depois Dois Dois Lopes Acordei, meu Deus Lopes É Não tem problema, mano Vim desse e acordei também Você não acordou? Ô, tá tirando, mano Mas acordou seis três Três três, mano Três três, mano Onde eu vou? Onde eu vou? E eu falo assim Vou dormir mais Vai dormir mais, vovô? Ô, você não sabe qual graça a sua Porque tem que fazer Balançar mais o tempo Vai vão cá Ah, graças a Deus É, problema de água É, senão dá É, senão não acorda aí, ó Eu falei com os dois Olha como é que os dois tá Aí o que eu vou fazer Tinha ali? Tinha ali Eu falei com os dois Não tô dormindo Aí o que eu vou fazer? Do lado Levanta 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 Não, não, não Levanta Mano, pera Que dor O que é, João? Levanta Levanta Caralho Vamos meter marcha Levanta Mete marcha Mete marcha O cara não acordou não Ele não sabe acordar Levanta Vamos jogar água Não sei João Tá aqui Mas Tá surto E o ciclo de uma hora e meia Uma hora e meia Ô João Vamos, João Vamos, cara Vamos, cara A turnada Oh, rama Papai do bomba Olha Representando a praia Olha, olha A live tá roubando A live tá roubando A live tá roubando Não, mano Tem alguém assistindo ou não? Três 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 É, galera Uma última Uma outra Uma outra Minha namorada É Eu conheço esse seu Tem mais alguém? Então Mas o assessor Luiz já tinha três Quatro Tinha quatro Mas caiu do copo Do topo do palco O que acontece? Não vai montar mais um pouquinho Não funcionando pra vocês? Não, não, não Você não quer levantar, pô Se você pegar a sola É mais fácil Não Eu tô desafiante Eu tô desafiante Não, eu tô desafiante Não, eu tô desafiante Ó A tua lista, página Cadê de outras horas Fecha o lugar Faz a oxigênio Saiu Comeu, filho Já comi, já Já comi Já comi Já comi Deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo Like No vídeo Deixa o like No vídeo Asianista O like Deixa o like no vídeo Vamos ver Aqui Tchau Tchau Tchau